O quinto foragido localizado pela polícia estava escondido na casa da tia-avó em Goiânia, num local bem inusitado. Ele estava escondido na casa da sua tia-avó, homisiado dentro de guarda-roupa. Ele foi recapturado e conduzido novamente para o presídio de Trindade. Esse quinto indivíduo só foi recapturado graças à participação da população, que denunciou através do Disque Denúncia. Tiago Mariano da Silva, condenado por tráfico de drogas, deu detalhes de como o grupo de 14 detentos conseguiu fugir do presídio lá de Trindade. A polícia morreu na amarela e deixou aberta. Aí abriu o buraco e foi embora, não tem água. Você saiu com quantos? Não lembro quando saiu, sei que eu fui com duas últimas saí. Era só uma cela? Ela é... convívio é quatro celas, só que só uma cela é convívio, a galeria. Você saiu por onde? Pelo buraco do teado. E de lá, o que você fez? Entrei no mato e fugiu. Sozinho? Sozinho. Os dois servidores que supostamente estão envolvidos nesse auxílio à fuga, um deles um policial penal e o outro vigilante temporário, eles estão à disposição da justiça, passaram pela audiência de custódia, tiveram as prisões convertidas em prisão preventiva e seguem aí à disposição da justiça. Nós faremos também a nossa parte com a Coedidoria da Polícia Penal, que instaurou o procedimento de apuração da falta disciplinar para identificar ali as condutas deles e se forem condenados aí, certamente perderão as funções públicas. Além de Tiago, já foram recapturados Victor Júnior de Souza e Silva, Wayne de Souza e Rodrigo da Silva. Michel Oliveira da Costa foi morto durante um confronto com policiais da Rotam. Ele estava escondido numa mata ao lado do presídio de onde fugiu. Segundo a polícia, os nove detentos que continuam foragidos não fazem parte de nenhuma organização criminosa de alto risco. Eles foram condenados por crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídio. Para a Força Tarefa, é uma questão de tempo para que todos sejam recapturados. A respeito de pessoas que estariam colaborando nessa fuga, essas pessoas que foram identificadas, elas podem responder por algum crime? Exatamente, respondem pelo crime desse auxílio a essa fuga, a essa pessoa que está em fuga da Justiça, da Força de Segurança. Então, essa pessoa que está auxiliando pode sim responder e vir aí a ser penalizada por esse auxílio. O diretor-geral da administração penitenciária pede a colaboração da população para recapturar o restante dos foragidos. Várias pessoas da comunidade, da sociedade, estão aí repassando essas informações à polícia penal, polícia militar, polícia civil, o que está contribuindo para a recaptura dessas pessoas.